Olá pessoal, aquilo que temíamos aconteceu, o novo coronavírus está batendo em nossa porta começou longe, na China, no continente asiático, do outro lado do mundo espalhou-se pela Europa, a América do Norte está aqui no Brasil em Pernambuco já tem vários casos confirmados estejamos preparados pessoal, para a guerra biológica o ser humano é mau, o ser humano cria a doença, joga na população depois inventa a vacina, a cura e ganha milhões ninguém pensa em ninguém, faça a sua parte pessoal, previna-se procure usar sempre isso pessoal, olha, máscara, se possível, olha evite grandes aglomerações, se você for no shopping, no ônibus, no metrô, numa festa, num evento num local, onde tenha muita gente, que pegaram os lugares lá, lavem bem as mãos evite coçar os olhos, evite passar a mão no rosto ou coçar a boca pessoal não queira objeto pessoal de ninguém, tipo talher, toalha, escova de dentes, pente não queira, evite, proteja a você e sua família uma das melhores prevenções é lavar bem as mãos e neste vídeo vou te ensinar a lavar corretamente as mãos pessoal olha sabão pessoal, olha palma das mãos as costas das mãos as costas das mãos costas dos dedos aqui pessoal olha os dedos pessoal, as pontas, as unhas, olha a ponta para o dedo isso aqui é o modo de lavar corretamente as mãos pessoal, olha aqui juntinho entre os dedos pessoal, olha entre os dedos polegados pessoal, olha lavar bem o pulso pessoal lave as mãos várias vezes por dia e se você for em algum local público, tipo ônibus, metrô, na rua é evite coçar os olhos, passar a mão na boca ou no rosto pessoal porque esta doença é altamente contagiosa o novo coronavírus é altamente pessoal transmissível, ele se transmite com muita facilidade e tem muita gente morrendo por isso é chamada agora de pandemia já atingiu a todos os continentes pessoal o cinema americano previu isso e muitos filmes preparando a população os zumbis as doenças que varrem a humanidade pessoal os zumbis os zumbis os zumbis os zumbis os zumbis Obrigado.